Conta pra mim, conta pra mim, bebê, se a tua segunda-feira tá brava, tá brava? Porque a minha tá brava. Eu sou a Jássia Rodrigues do Canal Leiro Até o Meio Ser e hoje eu vou trazer pra vocês um caso que vocês estão pedindo, pedindo, pedindo bastante e que aqui a gente basicamente só tinha o Roberto Cabrini como referência. Então, o que que acontece? Passei o final de semana todo atrás da imprensa argentina, tudo que eu consegui achar no YouTube, deu quase 10 horas, tá, de material pra ouvir, pra tentar entender melhor esse caso com coisas aí diferentes, com atualizações e entender como esse caso está sendo ali encarado na Argentina. Porque nós estamos falando do caso Emily Rodrigues, que até agora ninguém sabe se o empresário Francisco Sainz Valiente, que é uma pessoa super poderosa lá na Argentina, agiu contra, né, ali a vida dela ou não. Esse é um mistério que a gente vai tentar entender aí ao longo desse vídeo e eu já peço pra vocês desde já que deixe o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também me segue lá no arroba Joyce Rodrigues Oficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. E hoje nós estamos com a Literatur, sim, mais um mês de Literatur, mais um mês da Literatur fazendo essa parceria bacana com a gente, então vocês já sabem que hoje é dia de desconto, hoje é dia de mensalidade com desconto, hoje é dia de que você começar aí a procurar ler livros e de repente livros surpresa, porque a literatura ela faz o quê? Qual é o intuito da literatura? É um negócio sustentável, seria um mercado sustentável, onde pessoas ali vão passando os seus livros pra frente, inclusive você pode mandar os seus livros pra literatura que você tem desconto. Essas caixinhas elas são divididas em dois kits, o básico e o extra, e dois preços diferentes. Então, no kit básico você vai receber um livro, tá? Normalmente aí as pessoas escolhem também o tipo, que é o tipo Dark, né, ali dentro das divisões que tem de assuntos, você coloca no kit Dark, que por lá vocês recebem livros de suspense, terror, thriller, etc. Você vai receber um livro na sua casa, esse livro ele pode ser semi-novo, ele pode ser usado, ele não vai ser novo, pelo menos não é via de regra, e você também recebe um marcador de página, você recebe um card colecionável, e você também tem o kit extra. O kit extra, o que você recebe? Você vai receber a mesma coisa, basicamente todos os anteriores, né, do kit básico, mas também você pode receber um segundo livro, e também pode receber uma experiência literária, você pode receber várias coisas. Normalmente muita gente fica bem feliz quando recebe dois livros, mas se você já assina, normalmente o pessoal faz aí semestral ou anual, vão ter meses que você vai sim receber aí dois livros, não é regra, mas pode acontecer, já aconteceu. E aí você vai receber os brindes anteriores, que é marcadores de página, tá? Sempre eles escolhem assim um assunto, aí você vai receber marcadores de página, você vai receber card colecionável, bóton, você também vai receber, às vezes um mimo, no caso aqui veio uma vela, entre coisas aí que são legais aí pra você ter, e também colecionar, então é bastante interessante, e a proposta é incrível. Dá pra você ter um livro diferente chegando na sua casa, com um valor super bacana, e ainda pode ser mais barato, porque se você usar agora, tá? No caso, 50 primeiros que usarem o cupom, não por acaso, junho, você vai ter 30% de desconto nas duas primeiras mensalidades, de qualquer plano que você escolher, tanto kit básico, como kit extra. Eu vou deixar as informações da literatura, o site da literatura aqui, tá? No box de descrição, e assim vocês podem entrar no site, que também tá aparecendo aqui pra vocês, e escolher qual é o plano aí que vocês mais aí se adaptam, o plano que vocês mais curtem e assinar. Não esqueçam do cupom de desconto, não por acaso, junho, pra ter então os seus 30% de desconto nas duas primeiras mensalidades. Então agora eu peço pra vocês que, tá? Fique aqui comigo, nós vamos falar de pessoas poderosas, nós vamos falar de um meio que não dá muito bem pra saber do que se trata, intrigas, pessoas ali tirando o seu corpo fora, e pessoas sendo ameaçadas. Porque sim, os amigos, hoje da Emily, que buscam justiça pela Emily, e estão sofrendo ameaças. E agora eu vou chamar a vinheta, e a gente já começa, e essa história vai ficar longa. Então, Penny e Jack, vinheta. Bom, primeiro, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de dizer que esse é um dos vídeos mais difíceis que eu já fiz em relação à pesquisa, em relação a procurar informação. Eu acho que eu fiquei, basicamente, umas 10 horas, horas mesmo, ouvindo toda a imprensa, jornais, aqueles jornais estilo rede aberta que a gente tem aqui no Brasil, falando sobre esse caso, porque são muitos pontos, e eu precisava saber se isso tudo era verdade. E como isso estava repercutindo, então, na Argentina, que é onde tudo vai acontecer. Então, eu já peço, desde já, desculpas para os pais, para os pais da Emily. As coisas precisam ser colocadas em cima da mesa, para que depois não haja nenhum tipo de problema. Só que eu vou apontar também todas as inconsistências desse caso, de acordo com, sabe quem? De acordo com a própria imprensa, argentina. Então, assim, não é uma questão de que eles estão passando um pano, como muitas pessoas estão dizendo. Eles não estão passando um pano. O pano começou a ser passado desde o início, desde o primeiro contato que existiu de uma autoridade com a Emily. E aí, vocês já vão entender do que eu estou falando, porque nós estamos falando de pessoas que não são pouco conhecidas, que não são um pouco poderosas, mas que são poderosas pessoas de nascimento, são pessoas de nome, são pessoas de dinastias. Então, vamos tentar entender aqui o que aconteceu com essa moça de 26 anos de idade que estava na Argentina, ali no lado de Buenos Aires, morando em Buenos Aires desde 2018. E como era a vida dela aqui no Brasil. Vamos entender o que aconteceu, o que fez ela ir para Buenos Aires. E se você quiser saber tudo desse caso, fica até o final do vídeo. Como foi a vida da Emily, até o momento em que ela vai para a Argentina, em que ela decide que é lá que ela quer começar, ou melhor, recomeçar a vida dela. Ela vai para lá em 2018, quando ela conhece um rapaz que não é especificado se ele era argentino, se ele tinha vontade de ir para a Argentina, mas ela estava namorando, então, esse rapaz, quando eles decidem que é para a Argentina que eles vão. Nessa altura do campeonato, ela já estava cursando direito, tá? Então, ela já estava fazendo a faculdade dela de direito. E segundo os pais que são separados, mas que são pessoas que mostram pelo menos ali que tem uma amizade, que tem um vínculo muito bom, até porque as pessoas não precisam falar, imagens mostram mais que palavras. Você vê ali juntos, tá? A madrasta da Emily, no caso, a esposa do pai da Emily, junto com a mãe da Emily, dando uma força para a mãe da Emily, porque estão os três juntos, o pai, a mãe e também a madrasta. Então, você percebe que era uma família que se apoiava. Obviamente, eles não eram mais casados, o pai, a mãe da Emily, mas continuava tendo muito vínculo e também ela tinha uma boa relação tanto com a mãe como com o pai. Essa família fez de tudo para que a Emily tivesse o melhor. Então, a Emily teve boas escolas, ela tinha boas coisas, né? O pai disse que ela sempre foi vaidosa, a mãe dizia que ela sempre foi vaidosa, então dava para ela sempre condições para que ela pudesse ter uma vida ali tranquila, ou mais tranquila que eles podiam ali proporcionar para ela. Quando ela se forma no ensino médio, ela logo então parte para fazer a faculdade dela de direito. No início, ela queria fazer a faculdade de direito, inicia a faculdade de direito, mas ela dividia também ali um sonho, né? Ela era muito jovem aí, também vamos dar esse desconto que demora para a gente saber o que a gente quer fazer da vida. Ela também tinha vontade de ter uma clínica de estética, ela gostava muito da área de estética, de beleza, e talvez ali fizesse a faculdade porque pensasse que fosse ali uma forma até quem sabe de fazer dinheiro ou até mesmo de ter mais oportunidades de trabalho. A questão é que quando ela conhece esse namorado, ela cursava direito, então ela tranca a faculdade, deixa a casa dela, o conforto da casa da mãe, e vai morar na Argentina com o namorado. Então ela parte, decide que vai morar em Buenos Aires junto com o namorado, eles vão então morar em Buenos Aires, só que o namoro não dura. Então quando o namoro termina, ela não volta para o Brasil porque ela era uma menina muito decidida, ela decide que ela quer ficar em Buenos Aires, ela fala para os pais como ela viu oportunidades de emprego lá, oportunidades que de repente no Brasil ela não conseguiria e que também ela tinha vontade de fazer medicina. Então vamos lá, por que ela não fazia medicina no Brasil? Primeiro porque é enfim, fora de cogitação para algumas realidades. Como isso pode ter surgido na vida da Emily, essa vontade de fazer medicina? Quando ela chega na Argentina, ela começa a procurar garotas brasileiras para ali tentar uma amizade, não ficar totalmente ali perdida, entender mais ou menos como é que funcionava o país, isso é uma coisa muito normal, até mesmo aconselhável e ela começa a conhecer algumas brasileiras, então elas começam a fazer um grupo no WhatsApp e começam a conversar sobre como era a Argentina e tudo isso vai virando amizades, amizades ali até mesmo duradouras. Tinham pessoas ali também que gostavam de ter amigas brasileiras, então eram argentinas, argentinos, mas que também tinham ali alguma afinidade com pessoas brasileiras, homens e mulheres. A Emily talvez tenha sentido vontade ali de fazer a sua faculdade, a sua faculdade de medicina também, porque de certo via ali, ouvia as amigas falando da faculdade e é uma coisa meio normal. Lembrando que ela era muito jovem, então ela continua a vida dela e ela começa também a fazer fotos. Ela era modelo, então ela também fazia alguns trabalhos como modelo na Argentina. Esses trabalhos de modelo que ela acabava fazendo por lá não era uma coisa muito formal não, então qual era a origem, de onde vinha, ninguém sabe, tá? Ela fazia, é assim que é descrito, ela fazia ali trabalhos eventuais como modelo, mas ela passou a se dedicar muito ao Instagram. E agora a gente vai falar uma realidade que muita gente não gosta de falar sobre, mas acontece, então vamos lá. Emily mostrava, se mostrava ser uma mulher muito sensual, uma mulher que estava sempre ali, né, com roupas muito confiantes, você percebia que ela tinha um corpo, ela era uma moça muito bonita, ela tinha um corpo muito bonito e sempre estava ali muito bem vestida e com roupas que eram, sim, muito provocativas, eram roupas provocativas e, gente, a moça ficava linda, sinceramente, ela era muito bonita. e o que acontece? Vamos lá. Ah, mas como que ela podia ter algum benefício, porque sabemos que tem pessoas que postam foto no Instagram, essas pessoas que vocês acham que estão extremamente ali bem vestidas, bem arrumadas e mostrando só um negocinho para vocês? Não, elas estão vendendo esse produto para vocês, elas estão recebendo para fazer isso, então isso é o que as pessoas normalmente fazem no Instagram, então ela não perdia tempo postando fotos ou postava de alegre, provavelmente ela estava recebendo para isso, então podemos pensar que sim, ela podia receber algumas publicidades, poder tirar as fotos, fazer todo um esquema, até porque não é barato, as fotos dela eram muito bem produzidas, então aí a gente já vê que devia rolar sim um dinheiro para poder bancar tudo aquilo, então ninguém pensa que de repente uma pessoa pode se sustentar de publicidade e sim, ela pode, até porque isso depois vai virar um assunto, então eu já estou até adiantando. E também podem pensar outra coisa, podem pensar que de repente aquele Instagram seria uma vitrine para uma outra vida, uma vitrine para uma vida de uma acompanhante, também poderia ser, poderia ser, não está, ninguém aqui está para excluir nada, acontece que comprovadamente não existe nada que prove isso, até porque a Emily não ficou sozinha muito tempo, Emily sempre estava com amigas e também ela começou a trabalhar, a Emily sim, ela não tinha só o emprego dela de modelo, ela também trabalhava com beleza, mais especificamente unhas, o que dá muito dinheiro nesses países, Argentina, essa galera espanha, o pessoal também recebe muito bem para poder fazer esse trabalho e ela trabalhava com aquelas unhas que eu particularmente não gosto, mas eu sei que diversas pessoas gostam, são aquelas unhas mais compridas e tal, que tem uns desenhos, então ela fazia aquelas unhas, eu acho que é de, enfim, aquelas unhas que são maiores, né, e ela fazia essas unhas na casa dela, então muitos vizinhos viam as clientes chegando para poder fazer essas unhas, então era mentira que ela fazia unhas lá? Não, não era mentira, ela fazia, fazia no conforto da casa dela e o apartamento dela era muito bem localizado, o que levantou, né, na época, muita especulação, como que fazendo apenas unhas, a pessoa, ela consegue pagar um aluguel nesse bairro que é super caro, com essa vista maravilhosa num prédio super chique, que tem sauna, que tem, sei lá, qualquer outra coisa lá de vinho e academia e piscina e não sei mais o que, lembrando, ela não fazia apenas unhas, ela também fazia provavelmente publicidade e também recebia com seus trabalhos de modelo e que Sá também fazia ali seus trabalhos ali com as agências e também, né, as agências de publicidade de festas, lembrando, esse ramo de publicidade pode dar bastante dinheiro se você se dedica em todos os níveis, tá, de corpo, mente, alma, espírito e muito sinceramente a imagem, né, que ela mostra, a gente percebe que era uma menina que malhava, era uma menina que cuidava, né, do corpo e isso tudo é bem importante, exige uma dedicação e ela passou a se dedicar e ninguém sabe quais eram os planos dela, então a gente tem que tomar muito cuidado com o que se fala, não é verdade? Porque ninguém sabe o que ela estava ali pensando em fazer. O Instagram dela começou a crescer e lembrando, na Argentina não é comum pessoas terem Instagrams assim com tantos seguidores, então ela tinha um Instagram considerável ali entre os seus 10 e 12 mil seguidores, então isso era uma quantidade ali suficiente para existir sim a possibilidade de ela estar ganhando um bom dinheiro com publicidade. Então, né, vamos tentar pensar nas coisas de uma forma mais normal. Mais uma vez, ela sempre tinha amigas e essas amigas, eu não estou falando dos pais, eu estou tirando totalmente os pais agora da jogada, porque os pais, eles dificilmente vão saber o que está rolando na vida de uma adulta que está morando em outro país. Então, não estou desmerecendo o que eles estão falando, mas eu acho covarde perguntar para os pais o que os pais achavam que a moça estava fazendo depois de tantos anos na Argentina. Companhias podem mudar as pessoas, países podem mudar ali os comportamentos das pessoas, sendo eles para melhor, para pior, não importa. é muito difícil acompanhar tudo isso de longe. Quando ela saiu da casa deles, ela era muito jovem e ela acabou ficando madura, ela amadureceu na Argentina. Então, eu não acho que ali a família possa ter também tantas informações assim que vá fazer alguma diferença nos fatos que vão acontecer. Mas as amigas que estavam com ela, as pessoas que estavam com ela, o noivo dela, esses sim poderiam dizer como era a rotina dela, a vida dela. As amigas mais próximas, os amigos mais próximos, eles dizem o seguinte, ela era uma pessoa muito dedicada, ela era uma pessoa muito interessada, muito focada no corpo, muito focada na saúde, ela gostava de fazer as fotos dela e via, sim, lucratividade. Também tinha vontade de fazer a faculdade de medicina, então ela já estava se organizando para iniciar a sua faculdade, então é assim que ela é colocada. Guardem essa informação se ela fazia uso de substâncias ilícitas. Em alguns momentos, diziam que de forma alguma, ela não fazia nenhum uso de substâncias ilícitas, talvez ela bebesse em momentos eventuais, e em algum momento, eu ouvi que ela poderia lhe fazer utilização da verdinha. E também se sabe que ela era noiva, ela tinha um noivo, e esse noivo, futuramente, vai dizer na televisão, na televisão argentina, que ele ajudava financeiramente, ela, sim, ajudava a Emily, sim, porque a Emily tinha os seus planos, tinha as suas coisas ali para levar para frente, e ele também, de vez em quando, passava alguns dias na casa da Emily, então eles se dividiam. Alguns dias da semana, a Emily estava na casa dele, outros dias da semana, o namorado dela estava na casa dela, e eles já pensando, já estavam noivos, eles queriam se casar, a Emily queria ter uma vida, eles já iam dividindo ali algumas despesas, então o apartamento também fazia parte disso, tá vendo? De repente, as coisas podem não ser sempre da pior forma, existia, sim, uma divisão entre a Emily e o noivo, porque, obviamente, ele passava um período de tempo no lugar, ela também passava um período de tempo com ele, então aí parece que as contas começam a fechar, de alguma forma. E a Emily tinha os amigos, os amigos ali de bastante tempo, e a Emily começou, lembra que eu falei para vocês que a Emily ela teve dois momentos ali de amizagem, ela tinha dois grupos ali de amigos, um grupo de amigos são esses amigos que estavam lá batalhando, muitos eram estudantes de medicina, que estão, inclusive, na embaixada, na embaixada brasileira, talvez agora, nesse momento, protestando por ter justiça, para ter justiça pela moça, só que a questão toda é a seguinte, ela vai encontrar ali, vai conhecer uma moça chamada Juliana, uma brasileira de 37 anos, que é médica na Argentina, ela já mora lá há mais de 12 anos, ela é formada em medicina, exerce a medicina também na Argentina, e é muito amiga de um homem chamado Francisco Sainz Valiente, um homem de 52 anos, muito conhecido na Recoleta, um dos bairros mais tradicionais de Buenos Aires, e é conhecido por ser o homem que sabe dar festas, porque ele é um cara que ele gosta de muitas fotos no seu Instagram, fotos que mostram a sua virilidade, talvez ali um problema de aceitar que de repente você está ficando um pouco velho, algumas podem pender mesmo para um lado que não é muito agradável de se ver, mas afinal de contas ele achava que estava ali abafando, sendo que muitas pessoas sim, ficavam mais próximas ali do lugar onde ele estava, porque são sempre fotos com bons fundos, mostrando que ele está torrando bastante dinheiro, que ele tem bastante dinheiro, e que também tem alguns costumes interessantes, como por exemplo fazer festas de segunda a segunda no apartamento dele, onde tem outras pessoas, um apartamento, está na Recoleta de 400 metros quadrados, então assim, isso é bastante coisa, ninguém está falando de pouco dinheiro não, é bastante dinheiro, e uma profunda amizade com o Juliano, então essa amizade com o Juliano era só com o Juliano? Não, tinha outras amigas também, e outras amigas, e sempre tinham muitas amigas nas festas, então, do Sainz Valiente, a questão toda é a seguinte, ao que tudo indica, ele era uma pessoa que não se importava com o que os vizinhos iam falar, diversos vizinhos diziam que já tinham ligado várias vezes para a polícia, inclusive por causa da baderna, porque tudo não tinha hora para acabar, então as pessoas estavam acordando, as pessoas estavam começando a viver, e ele ainda estava festejando, e eram festas regadas a mulheres jovens, bonitas, muito álcool e substâncias ilícitas, então isso era uma coisa conhecida, as pessoas sabiam que isso acontecia, tanto os vizinhos dele, como as pessoas que conheciam ele, como é o caso de Juliana, então Juliana já sabia muito bem qual era o estilo de festa que o Francisco Sainz Valiente gostava de dar, então não adianta, e muitas pessoas vão se perguntar por bastante tempo, e tem pessoas ainda se perguntando qual era a relação, o que fazia com que Juliana fosse tão amiga de Francisco Sainz Valiente, segundo uma amiga da Emily, que vai estar nesse vídeo aqui embaixo, parece que o Francisco Sainz Valiente, ele tinha com a Juliana uma sociedade em uma empresa, parece que era uma empresa de comunicação também, então os dois ali faziam uma parceria de negócios que envolvia, assim, dinheiro, então eles tinham motivo para ter de repente essa amizade tão grande, essa cumplicidade tão grande, e há também quem diga que ela era a pessoa ali que acabava levando as garotas que ele gostava de ter nas festas dele, então ela era uma pessoa que girava, né, em vários meios ali de garotas mais jovens e levava essas garotas para essas festas, existe também uma desconfiança de que tanto a Juliana quanto também outra moça chamada Lia, Daphne, e tem outras personagens dessa história, fazia parte de um grupo de garotas que chamava grupo VIP de garotas, né, que faziam, então, aí o serviço de acompanhão. No dia 29 de março desse ano, o que vai acontecer é que a Emily não estava muito a fim de sair. Ah, levantar, se arrumar e jantar, ela tinha umas coisas para fazer, a amiga também tinha, falou que não ia ser uma coisa muito demorada e que era para elas então aproveitarem e dar uma volta e elas acabam, de fato, se encontrando no restaurante, saindo para ir num restaurante, inclusive, ela tinha um carro, um carro muito bom, a Emily, que depois se descobre que era carro do sogro dela, então, para vocês verem como a vida do namorado era, assim, muito ativa na vida da Emily. E a Emily, ela sai, então, com essa amiga e elas comem, acabam comendo, devem ter consumido ali até mesmo alguma bebida alcoólica, mas depois elas acabam decidindo parar em um bar. Vai ser nesse bar que elas vão encontrar, então, a Juliana, que parece que a Emily já conhecia, então, a Juliana vai lá, cumprimenta a Emily e começa ali, né, uma conversa. A madrugada começa a chegar e nessa hora, né, essa Juliana vira e diz o seguinte, Juliana também estava acompanhada de uma outra amiga, parece que era a Daphne. Se a Emily não queria ir para a casa de um amigo dela, um homem chamado Francisco, e que lá na casa do Fran, porque era assim que ela se referia ao Francisco, na casa do Fran, elas poderiam tomar champanhe, poderiam fazer várias coisas e tal, e seria como se fosse um after. Nessa hora, ela chega e convida a Bruna, né, a Juliana convida a Bruna, que estaria, né, a princípio com a Emily, e diz se a Bruna não quer ir nesse after. A Bruna é muito incisiva em olhar bem para a cara dela e falar que não, que ela já está meio velha para esse tipo de coisa, ela não gosta, mas já foi o tempo dela de fazer parte de after. Numa entrevista para o Cabrini, ela explicou muito bem como é o after, tá, na Argentina, e acredito que em todos os lugares, achei que era só no Brasil, que é uma coisa de, ah, depois de todo mundo, né, foi, se divertiu, você para numa casa onde você vai ali consumir bebida alcoólica, às vezes consumo também de substâncias ilícitas, e ela disse que ela ia para casa porque ela já não gostava mais desse, já não curtia mais, já não era mais para ela, só que parece que a Emily acaba então indo com a Juliana para a casa desse tal Fran, que ninguém sabe dizer se ela conhecia de antes ou não, ou acabou conhecendo no dia, a questão toda é que isso também não é confirmado ainda, ninguém sabe, o que se sabe é que ele seguia ela no Instagram, então ele via as fotos dela, mas ela não seguia ele no Instagram, então isso também é uma coisa aí que o pessoal coloca muito em evidência, ah, eles se seguiam, não, ele seguia ela, ela não seguia ele, a questão é que parece que nessa hora o Francisco, e de acordo com as câmeras também, né, o Francisco não estava no mesmo bar, então elas teriam falado desse homem, talvez a Emily não soubesse quem era, ou o que rolava lá, a questão toda é que elas acabam então chegando na casa do Francisco Sainz valiente no meio da madrugada, então já era dia 30 de março, tudo começa 29, mas já era 30 de março, a impressão que dava é que na verdade a Emily conhecia o Francisco, porque a Emily quando chega ela vai chegar a Emily, vai chegar a Daphne e vai chegar também a Juliana, todas no carro da Emily, que depois vai ser, vão dizer que na verdade a Emily estava tão bêbada que a Emily não conseguiu estacionar o carro dela, segundo os amigos dela, também está na entrevista aqui de baixo, ela não conseguiu se eu entendi bem o idioma, porque parece que não tinha muito tempo que ela tinha tirado a licença, a carta de motorista dela e ela tinha medo de dar algum dano ali num carro que era do sogro dela, então ela tinha essa preocupação e tinha o costume de sempre que ela estava com alguém pedir para essa pessoa estacionar para ela, principalmente ali próximo ao apartamento, aquele tipo de rua na frente do apartamento do Francisco, porque era um lugar difícil de estacionar, então ela pediu para que a Juliana estacionasse para ela, então é isso que nós vemos nas câmeras quando ela está próxima ao Francisco no portão, olhando a Juliana, então a gente vê ali as roupas que a Juliana está vestindo e vê também as roupas que a Daphne está vestindo e as roupas que a Emily está vestindo, a Emily estava com uma pantalona jeans e um top, um top rosa, o cabelo dela estava solto e você percebe ali que era uma menina pequena, era uma menina ali com uma aparência frágil ali, pequena, já a Juliana estava ali, estacionou o carro dela e todo mundo acaba subindo e surge também na imagem da câmera uma quarta pessoa que seria uma moça chamada Lia, essa Lia ela já estaria com o Francisco Sainz Valiente no apartamento dele quando as meninas chegaram e depois a gente vai ver que vai ter ali diversos prints desse Francisco tentando chamar pessoas para ir até a casa entre elas a Juliana então ele já estava armando uma festinha e ele estava precisando de garotas até que ele dá uma ordem direta para a Juliana venha para a minha casa e traga as suas amigas então é isso que ele diz e para uma delas ele vai dizer o seguinte que na casa dele tinha tudo na casa dele tinha aquela substância branca e também tinha uma outra que eu sinceramente não conhecia que é uma tal de substância rosa tinha também a verdinha tinha de tudo lá álcool o que quisesse e dava-lhe é visível que ele estava avisando para essas pessoas olha venha que é isso que eu tenho para oferecer eu vou servir isso para vocês e já tem aqui no apartamento tanto que na mensagem a moça responde da seguinte forma nossa você tem de tudo aí então assim ele tinha de tudo aí ele usava de tudo aparentemente apenas ele usava a branca e aí todo o mistério vai começar agora porque todo mundo sobe para esse apartamento e o que vai acontecer no meio da madrugada ninguém sabe direito todos chegam ele coloca música alguns começam a beber um pouco e eles começam a dançar e é nesse momento que a Emily começa a mostrar um comportamento assim um pouco diferente começa a dar umas surtadas e vai ter um momento que ela vai começar a agir como se ela tivesse segundo a Lia que vai ser um depoimento muito difícil de conseguir mas ela falou com um veículo de comunicação da Argentina que parecia que a Emily estava possuída foram essas as palavras que a Lia teria dito que ela estava como possuída como a garota do filme do exorcista então olha só tudo o que estava acontecendo lá a madrugada vai chegando as coisas vão chegando vai ter um momento que vai desmentir um pouco aí essa narrativa da Lia que vai ser um momento em que a própria Lia aparece ali que por volta das 5 horas da manhã decide que ela quer ir para casa só que é visível também nas câmeras que ela está recebendo então ali o que ela está recebendo e por que ela está recebendo ninguém sabe mas é mostrado ali que ela estava com uma quantidade de dinheiro contando esse dinheiro que foi entregue ali pelo Francisco Sainz Valiente que desce com ela e até o momento em que ela está próxima ao carro você percebe que ela está contando o dinheiro isso também é mostrado nas câmeras se vocês perceberem a saída dela do local vocês vão perceber que ela está contando o dinheiro tudo bem depois disso ele sobe a própria Emily vai descer vai perceber que aquilo ali está meio trancado não vai aparecer aí eles dizem ah mas tinha funcionário tinha todo mundo não vi nenhum segurança do prédio não vi ninguém se aproximar dela e de repente ela vai até o portão volta você vê que o Francisco está de olho ali nela ela sobe de novo segundo Francisco Sainz Valiente uma vez que a Emily não pode falar porque vamos saber daqui a pouco que ela não está mais viva então a questão toda é ele diz que ela começou a ficar extremamente violenta e que ela fez utilização de várias substâncias e que ela teria ali perdido a sua compostura teria começado a agir de um modo que estava incomodando inclusive a Daphne e também a Lia isso fez a Lia ir embora e ela também continuou daquele jeito e o Francisco teria passado próximo a ela ela teria avançado no Francisco o que fez com que a Juliana também fosse lá tentar segurar ela ou separar e era por isso que a Juliana estava com o dedo machucado e o Francisco também estava com o dedo machucado ambos ali praticamente no mesmo lugar então ela começou a agir de uma forma completamente ali maluca foi o que fez com que a Daphne também decidisse que ela queria ir embora e basicamente fica no apartamento apenas três pessoas a Emily a Juliana e o Francisco segundo todos ali não tinha nenhum ambiente que envolvesse nada ali sensual nada voltado a isso eram apenas amigos se divertindo num apartamento gigantesco e que também ele não ofereceu absolutamente nada pra ninguém o que ele comprou ele comprou pra uso próprio e que na verdade a própria Emily teria levado pra casa dele já estaria consumindo todas as substâncias que depois vão aparecer no sangue dela isso é uma coisa que vocês segurem aí porque tem história viu mas tem bastante história bom a questão toda é que nesse meio tempo eles fazem né disso tudo como se fosse assim nossa isso é um grande problema porque a moça tá agindo como se ela estivesse ali possuída só que estranhamente ela de repente tira o top né essa moça que tá aí quase possuída ela tira o top e ela tira e joga né como se ela estivesse possuída então você tá completamente maluca você tá bem né desequilibrado então você joga seu top em qualquer lugar não o top dela foi tirado de forma muito possuída no quarto do Francisco Sainz Valiente perfeitamente arranjadinho ali arrumado ali no lugar que obviamente não estava acontecendo nada voltado a isso eram apenas amigos que estavam se divertindo se ela estava de calça e top né então ela tirou o top e ela começou a andar pela casa sem o top apenas de calça jeans nessa hora todo mundo tenta acalmar ela porque ela estaria muito nervosa ela começa a berrar então por volta das oito sete e meia oito horas da manhã as pessoas do prédio já estavam escutando ela gritar pedir por socorro pedir por ajuda e o que aconteceu foi que algumas pessoas começaram a ligar pra polícia contando que no apartamento no apartamento do francisco estava acontecendo deram o endereço e falaram que tinha uma moça pedindo socorro tinha também uma história de que um dos apartamentos estaria em obras e vamos combinar já era de manhã né então as pessoas que estavam indo trabalhar já estavam trabalhando pessoas da obra teriam visto o momento em que ela chegou próxima a uma janela e começou a pedir ajuda pedir pras pessoas chamarem a polícia que as pessoas ali estavam ferindo ela e que ela precisava de ajuda então algumas pessoas inclusive queriam subir pra ver o que tava acontecendo uma funcionária doméstica que já tava num momento ali de começar a trabalhar teria ido pra área de serviço ouvir os gritos e da área de serviço conseguiu ver a moça então a Emily de frente pra janela não estava tentando pular não estava tentando fazer nada ninguém estava segurando ela no momento e ela pedia por ajuda ela pedia socorro ela pedia por ajuda ela pedia pra que chamassem a polícia quando de repente um homem um homem que a moça que viu não conseguiria dizer se era o Francisco ou não mas ela disse que era um homem grande chega por trás dela e tira ela da janela então ela viu essa cena e essa cena é replicada inclusive nos veículos de comunicação dessa senhora falando isso e essa senhora também diz isso sabe pra quem pra atendente ela liga pro serviço de emergência e conta isso ela diz olha tem uma moça tinha um homem ali tirou ela dali mas tem uma moça pedindo ajuda pedindo um pouco de auxílio e eu acho que está acontecendo alguma coisa e logo em seguida o que vai acontecer é que o próprio Francisco Sainz Valiente vai ligar tanto pro serviço de emergência como também pro serviço ali policial de emergência que eu estou falando de emergência médica e isso vai ser uma coisa que vai ser colocada em pauta também quando ele ligar pro serviço serviço mesmo a lei de polícia ele vai dizer o seguinte que tem uma moça que está agindo como uma louca como uma possuída que ela grita e que está fazendo várias coisas no apartamento dele e que ele gostaria que alguém fizesse alguma coisa porque ele não estava conseguindo conter ela só que no fundo da ligação você está ouvindo quem está com ele na linha sabe que tem uma moça ali gritando só que ela está gritando me solta me solta e ela está pedindo ajuda pedindo ajuda e depois depois com um sistema totalmente ali mais ali elaborado de áudio vão perceber que ela está dizendo para de me picar não me pica porque eu não estou aguentando mais e ela estava falando sim mesmo que tenha uma diferença de idioma e ela estava falando de picadas e não era picada de inseto não era picada de nada eram picadas de agulhas para eu não aguento mais desse jeito você vai me matar então essas foram as palavras da Emily e sim por que eles escutam isso porque a moça que estava falando então com o Francisco Sainz Valente essa ligação estava sendo gravada e isso ficou sim no banco de dados dele só que vai ter um momento que você percebe o seguinte que ele vai fazer o som de dor como se ele tivesse recebido ali algum golpe alguma coisa porque ele vai falar ai então ele fala ai e de repente a moça acaba ele já começa a gritar Júlia 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 está chamando a Juliana Júlia 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 não consegui segurar Júlia 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 o que está acontecendo e aquela coisa toda só que ai eu fiquei pensando no seguinte ele estava gritando para que a Júlia fosse avisá-lo ou de repente ele estava ajudando a Júlia que no caso é a Juliana ajudando a Juliana no que ela queria fazer porque veja só a gente acha que não pode fazer sentido que não tem como fazer sentido ou não levantaram a hipótese de que a própria Juliana pode de repente ter feito isso com a moça com a Emily como foi de fato ninguém talvez saiba a questão é ela já tinha dito ela estava pedindo socorro ela já tinha dito que alguém estava ali tentando aplicar alguma coisa nela porque ele estava dizendo para então para de me picar para solta para de me picar então tinha todo esse sentido segundo os próprios médicos de lá todas essas substâncias que o Francisco disse que tinha poderiam ter sido colocadas numa seringa e sim colocados no organismo dela no organismo da Emily e quem é que sabe se não fizeram isso antes do que vai acontecer agora que vai ser simplesmente a Emily pulando no vazio e pulando no vazio vai ser a manchete de vários jornais garota né garota ali acompanhante se joga no vazio da casa do famoso Francisco Sainz Valiente então assim né o homem extremamente rico e aí começa a falar colocar todos os status de grana que ele tinha colocando ali que ela era apenas uma acompanhante que teria feito muito uso de substâncias ilícitas lembrando não tinha sido feito nenhum tipo de exame toxicológico ainda ninguém nem sabia se ela tinha feito utilização de alguma substância e eles já estavam noticiando isso a emergência vai chegar ela teria caído numa área comum tá numa área comum do prédio então aparece ali a segunda Juliana pra mexer nela ou ver se ela estava bem ou não você teria que entrar na casa de um dos moradores parece que a coisa não fazia muito sentido a Emily ainda estava viva quando chega então o serviço de emergência e eles começam ali a tentar salvar a vida dela tinha diversos problemas mas uma coisa de bom tinha ela não estava com nenhum trauma na cabeça não tinha nada de traumatismo crâniano então eles estavam tentando salvá-la só que eles não conseguem ela acaba tendo duas paradas cardíacas no caminho e não consegue sobreviver quando ela chega no hospital ela chega sem roupas porque foi dessa forma que eles a encontraram sem nenhuma peça de roupas caída tá e assim ela é levada pro hospital chegando no hospital eles olham aquela situação nem Francisco nem Juliana nem a bolsa dela foi mandada porque se você não tem condições de ir com a pessoa né que seria o correto a Juliana tem ido junto com a Emily afinal de contas elas se conheciam e ela sabe muito bem porque ela é médica ela atua em hospitais que na Argentina se você chega sem documento sem informação você é colocada como indigente então pra que isso não acontecesse ela não precisava ir junto com a Emily na ambulância mas entregar a bolsa tá a bolsa da Emily pra eles não tinha problema nenhum de entregar a bolsa pras pessoas que estavam levando ela olha a bolsa dela tá aqui levem pro hospital e boa sorte tá você podia ser frio a esse ponto só que acontece que nem isso fizeram então não levaram a bolsa dela não levaram nada chegando no hospital dessa forma eles chamam o Instituto Médico Legal porque precisa ir pro Instituto Médico Legal pra que seja feita então uma autópsia ou uma necrópsia melhor dizendo pra ali identificar pra ver se tá tudo ali o que pode ter acontecido mais uma vez lembramos que nessa hora a maior testemunha é o próprio corpo e também saber quem é essa moça e é nessa hora que eles acabam chegando ali alguns amigos dela que começam a procurar vão até o Instituto Médico Legal e na verdade ela está ali como indigente e isso foi uma coisa que mexeu muito com os amigos teve uma amiga que foi quem fez o reconhecimento e também um amigo e eles ficaram assim totalmente indignados com o que tinha acontecido e dizem que na verdade o laudo pericial não condiz com o que eles viram e é agora que as coisas vão ficar um pouco diferentes aí do que pode estar sendo contado mas uma vez está aqui tá nesse comentário fixado não tirei da cabeça tá dito esses amigos tá da Emily eles não apenas foram amigos da Emily como também ajudaram muito a família dela porque nessa hora tiveram que chamar a família da Emily do Brasil pra Argentina esperar eles chegarem e era uma coisa que eles não queriam esperar os amigos queriam tirar pelo menos ela dessa condição de indigente o mais rápido possível a amiga dela entra e faz o reconhecimento e olha muito bem o corpo dela mas muito bem talvez até de uma forma que sirva hoje pra poder tirar algumas né algumas coisas aí que ficou inclusive na cabeça dos jornalistas argentinos que também não acreditam muito no laudo que foi produzido essa amiga ela diz o seguinte que quando ela fez o reconhecimento ela conseguiu perceber que a parte ali aquela região né a região enfim a região íntima ela não estava machucada ela estava dilacerada então ela disse o seguinte é impossível eles chegarem se eles chegassem à conclusão de que não dá pra identificar se aconteceu alguma coisa íntima ou não com ela sendo forçado ou não como naquela situação eles poderiam ter essa certeza e realmente não tinha como ter essa certeza porque a certeza que o perito usou foi não existe material genético nela só que acontece que no apartamento vão ser encontrados vários preservativos abertos o que mostra que claro que não ia encontrar nenhum material biológico na Emily porque ele estava utilizando preservativos o que é estranho também é a quantidade de preservativos que foi encontrado no lugar sem uso e isso também levanta algumas suspeitas será que ele era o único homem dessa festa também tem isso será que era ele que estava segurando a Emily será que foi ele o homem que aquela senhora viu da janela puxando tirando a Emily de lá e por que que a Emily estava sem roupas isso também era uma coisa que as pessoas queriam saber onde estão as roupas da Emily tudo isso acaba virando uma cena uma cena policial então automaticamente vão lá buscar o depoimento do Francisco da Juliana e tudo mais e ele conta o seguinte o Francisco que na tentativa de segurá-la para que ela não encontrasse a janela vamos falar dessa forma para esse vídeo enfim não ter problema para que ela não encontrasse a janela e afinal de contas ela estava agindo como possuída gente isso é dito diversas vezes no depoimento dele ele tentou segurá-la só que não dava porque ela estava ali numa situação que não tinha muito o que segurar ela era uma mulher muito grande 1,57m e ele tenta segurar então ele segura pela calça dela que era uma pantalona larga então a calça acaba saindo ninguém está falando que a calça ficou na metade na metade da perna dela não saiu totalmente assim eu de verdade não consigo visualizar essa cena você puxar uma pantalona jeans realmente era larga era larga talvez até passasse pela cintura dela mas assim você puxar inteira para segurar uma pessoa você está puxando a calça você não está percebendo então ali quem estava melhor né eu estou falando de mente quem estava mais sóbrio nessa hora você está tentando segurar o que salvar a calça porque a moça estava no parapeito segundo ele para fazer o ato então ele tenta dessa forma e por isso ela estaria sem a calça logo depois ele tentou mas ele não conseguiu e aí começam as coisas que não batem porque perguntam se ela o que ela utilizou se ela utilizou coisas e ele afirma que ela utilizou álcool que ela tinha utilizado também a verdinha a branquinha a rosinha são várias cores de coisas ali e o estranho é que tudo isso tinha sido pedido por ele mas ele assumiu isso de forma alguma ele disse que o intuito não era porque foi perguntado para ele se ele teria chamado ali aquelas garotas para fazer uso de algum tipo de substância ou ali de repente alguma coisa mais erótica ele disse que nenhum dos casos que não teve nada com essa conotação lá e que as coisas que foram utilizadas cada pessoa levou a sua o que era basicamente o mesmo depoimento da Juliana que se ela usou alguma coisa foram as coisas que ela já tinha porque segundo a Juliana ela já teria levado com ela tudo o que ela consumiu pode ser que tenha ousado pode ser de repente você está lá numa festa você acaba sendo enfim acaba decidindo experimentar parece que é uma coisa interessante só que mais uma vez não bate porque eles querem provar que na verdade esse surto o que ela teve foi um surto de acordo com a quantidade a quantidade de variedade na verdade a variedade de coisas que ela teria utilizado só que essa variedade como o próprio e eu estou falando de autoridades argentinas tem as brasileiras que também tem a opinião bem formada mas a coisa vai acontecer lá então a gente tem que olhar ali como a mídia de lá está levando as coisas um deles foi categórico em dizer não adianta quando o resultado do toxicológico chegar só vai aparecer quantos gramas de álcool ela tinha no sangue qual a quantidade de álcool que ela tinha no sangue mas outras substâncias não vai aparecer a quantidade vai só aparecer se é positivo ou se é negativo e isso é muito relativo então as pessoas começam a perguntar relativo por quê e ele explica porque dependendo da quantidade a mistura pode gerar sim uma alucinação deixar a pessoa pode só que aí você tem que ver a quantidade qual foi a mistura se ela tomava algum remédio previamente então tudo isso pode mudar também o efeito não é como se fosse tão simples assim você entrar em surto e fazer algo dessa natureza seria mais ou menos isso que o perito esse perito que não é o perito oficial acabou dizendo no IML então durante ali o laudo a produção do laudo que aconteceu vamos lá o que se encontrou no corpo da Emily foram encontradas 27 27 lesões e todas ali foram colocadas de origem de queda mas existe uma lesão ali que é a lesão 18 que chama a atenção das pessoas por não ser compatível com uma lesão de queda mesmo que depois isso tenha ali sido debatido 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 que poderia ter sido ali o fator da queda mas teria sido como se fosse uma marca de arrasto então teve algum tipo ali de fricção de atrito e também pergaminosa e tem toda uma descrição resumindo teria que ter sido arrastado em alguma coisa o que é muito encontrado ali ele coloca como lugares ali de acidentes que a pessoa acaba ali tendo enfim acaba arrastando a pele em algum lugar então ela teve isso muito próximo aqui ao local vamos ver vamos ver se vocês conseguem visualizar isso fechem os olhos imaginem a janela que seria mais ou menos de onde ela caiu essa janela tinha 1 metro e 44 tá a janela tinha 1 metro e 44 mas tinha um parapeito a 90 centímetros esses 90 centímetros ficava exatamente na região onde tem essa marca essa marca que parece pelo tamanho 13 por 9 é o que tem a marca 13 por 9 13 centímetros por 9 que não é especificado se foi de baixo pra cima ou de cima pra baixo que conta muita coisa se foi de baixo pra cima eles não estavam tentando contê-la se foi de cima pra baixo eles estariam tentando contê-la então vocês entendem como cada uma dessas lesões que foram apontadas elas precisam ser explicadas depois o perito disse o seguinte quando falaram pra ele vem cá então você tá afirmando que isso aqui não aconteceu na queda ele disse eu não tô afirmando nada eu não tô afirmando nada eu não posso afirmar e nem eu não posso dizer nem desmentir seria mais ou menos isso eu não posso dizer nada então ele não pode afirmar nada ele não pode dizer nada ele disse que o corpo também não apresentou nenhum vestígio de atividade íntima nenhuma atividade íntima forçada nenhuma atividade íntima espontânea como ele pode ter essa conclusão no lugar que não tem como você fazer esse tipo de análise estava totalmente totalmente assim sem condições eu vou falar dessa forma sem condições e isso não foi só a amiga que disse está no laudo dele qual era a situação dessa região ele tirou essa conclusão porque ele não encontrou o material biológico de nenhum homem então teria sido isso e aí é que vem a pergunta do próprio apresentador argentino então essa seria a única forma de se saber se uma pessoa ela passou por isso ou não se de repente não doparam ela porque eu já peguei casos mais uma vez ali é um é ali como se fosse um jornal policial e ele conta uma história e essa história é muitas pessoas estão usando esse tal nessa coisa rosa aí para poder usar também nas garotas para conseguir o que querem se é que vocês me entendem e muitas coisas estão acontecendo com essa utilização então ela pode ter sido sim uma vítima disso só que foi descartado porque nenhum material foi encontrado porém e os preservativos então como é que você vai encontrar um material se você está vendo preservativos ah mas nenhum continha nenhum líquido tá bom nenhum continha nenhum líquido mas aí vem a segunda parte que é nada da cena foi preservada apenas a porta da frente foi ali colocada como cena só que tinha outra entrada então qualquer pessoa poderia entrar no apartamento dele coisas foram modificadas como por exemplo a polícia também não encontrou encontrou ali vários preservativos abertos ninguém fez questão de tirar a polícia precisava encontrar onde estava segundo eles um estava num livro segundo uma das meninas disse que tinha substâncias em um livro e também tinha substâncias em um vaso a polícia não consegue encontrar substâncias assim que acontece o ato da Emily acabar então indo pela janela como não dá para saber se ela foi se ela caiu o que aconteceu não dá para saber então naquele período em que ele desliga que ele vê ele começa a gritar pela Julie 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 ele acaba ligando para o advogado dele o advogado dele já estava lá quando a emergência chegou para fazer os primeiros socorros então na Emily então ele já estava com o advogado lá logo ele acaba sendo preso quem garante que esse advogado não pediu ou que qualquer outro amigo dele possa ter limpado aquela casa ou até mesmo uma amiga limpado esses vestígios porque não foi encontrado nada referente ali às substâncias ilícitas o top dela que segundo o que eles contam ela teria arrancado o top ele estava arrumado ele estava perfeitamente arrumado ou esse top ele foi tirado arrancado do corpo dela ou ela mesmo arrancou ele não estaria esticado isso é muito estranho a calça eles queriam saber da calça como essa calça foi tirada no depoimento não perguntam essas coisas para ele mas quando você tirou você tirou como ficou preso no corpo dela ficou não ele não é dito essas coisas não é perguntado essas coisas para ele e ele está confiante ele está confiante ele está confiando em absolutamente tudo e ele sabia o que já estava sendo ali preparado para a Emily ele já tinha certeza do que estava sendo preparado para a Emily a família da Emily chega os amigos recebem os amigos ficaram ajudando a família e a família então começa ali a fazer uma movimentação para a imprensa brasileira dar uma força porque todos os dias eram matérias matérias que vinham do veículo de comunicação que a família dele trabalha fazer a parte ali dizendo que ela era a pior das pessoas que acabou fazendo isso com ela mesmo porque ela estava com muito muito de tudo muito de todas as substâncias ilícitas no corpo quando ainda ia demorar em torno de 10 dias de 10 a 14 dias para sair um toxicológico podia ser que ela não tivesse nada no corpo dela mas as matérias elas já estavam colocando ela como uma usuária uma usuária extremamente ali sabe sem limite que foi para a casa de um ricaço por puro interesse e acabou se jogando então assim era dessa forma que eles estavam colocando ela e aí começaram outros veículos de comunicação a fazer ali um contraponto e eu fui ver um pouquinho de um e fui ver um pouquinho de outro e também obviamente foi ver o que os amigos tinham a dizer e isso foi uma coisa que também levou bastante tempo porque você precisa fazer ali esse apanhado e o que acontece eu peguei pessoas fazendo questionamentos do tipo mas o que ela estava fazendo num restaurante o que ela estava fazendo num bar com aquelas roupas se ela tinha um noivo e onde está esse noivo até agora ninguém sabe mas eles encontram o celular da Emily e no celular da Emily tinha 40 chamadas para o namorado então alguma coisa estava acontecendo que estava incomodando ela a ponto dela ligar 40 vezes para esse namorado a pergunta que fica para mim é ela pode ter brigado com esse namorado ela pode ter tido algum problema com esse noivo e esse noivo não atendeu porque 40 chamadas é bastante coisa e é o que tudo indica ele não atendeu segundo a Juliana ela nunca ouviu falar de nenhum namorado da Emily porque afinal de contas vamos passar a imagem correta que é o que a gente quer aqui para a nossa defesa senão está todo mundo lascado e eles começam ali a pressionar nesse ponto o namorado não está aí o namorado não está aí e eles sabiam porque o namorado não ia aparecer porque o namorado dela estava sendo ameaçado o namorado dela já está recebendo ali alguns telefonemas indícios de que pode acontecer alguma coisa com ele e ele quando viu onde ela estava quem era a pessoa envolvida no que tinha acontecido com ela se acovardou porque ele disse esse homem é muito poderoso e eu vou acabar me prejudicando se é que não existe algo até mesmo ligado à vida pessoal dele que ligue ao próprio Francisco Sainz Valiente que parece que a família é muito poderosa e detém ali poderes em vários lugares incluindo na política como é que eu sei que a Juliana tinha esse relacionamento com o Francisco Sainz Valiente de questão monetária de questão de grana de questão de negócio money porque a amiga diz a amiga da Juliana investigou eles tem negócios juntos negócios ali com o nome da Juliana envolvido então a Juliana tem sim uma relação com o Francisco uma relação comercial com o Francisco também existem alguns boatos de que ela era teoricamente ali a namorada dele e que fazia as fantasias dele acontecer ninguém sabe só que ela disse para a polícia que na verdade a briga começa porque a Emily começou a dar em cima dela olha só assim eles não tinham mesmo mais o que dizer sobre a moça a moça teria então tirado o top para tentar seduzir a Juliana quando o próprio Francisco Sainz diz que ela arranca o top porque ela estaria totalmente ali desequilibrada então vocês não decidiam ela estava desequilibrada ela estava tentando seduzir a Juliana o que estava acontecendo acontece que de tanto a família ficar em cima já tinha advogado já constituíram um advogado que é um advogado jovem mas é um advogado ali bem ele disse o seguinte tá mas está acontecendo alguma coisa do tipo vocês estão indo de novo verificar checar essas informações porque deve ter câmera de segurança no lugar deve ter de tudo ali naquela casa naquele lugar em volta não é qualquer prédio não é qualquer condomínio as câmeras de segurança do local tinham sido arrancadas as câmeras de segurança do andar do local qualquer câmera de segurança que pudesse ter filmado qualquer coisa ali próxima à porta do apartamento ao local então realmente ali a cena foi bem mexida logo a polícia faz uma terceira busca neste apartamento já tinha a primeira já tinha a segunda vão fazer a terceira busca porque afinal de contas o Francisco Sainz Valente poderia ser solto a qualquer momento ele podia ser solto a qualquer momento porque no início eles prendem ele ele fica preso até o dia 19 de abril isso acontece em 30 de março horror o que eu vou falar gente era o dia do meu aniversário então assim fiquei bem chateada mesmo mas vamos lá isso aí acontecendo desde o dia 30 de março ele preso e aí no dia 19 ele vai ganhar as ruas e o advogado está tentando evitar isso é pedido mais uma vez para que deem uma olhada e vai ser agora que as coisas vão ficar muito piores do que a gente imagina porque ele vai ser solto no dia 19 esse pedido do advogado vai ser cumprido dois dias depois ele não podia voltar para a casa dele ele tinha que ficar em uma outra residência então ele fica na residência de um amigo ele não pode sair do país ele não pode sair da cidade não pode nada ele está solto mas está assim a polícia então encontra três seringas e essas seringas parece que em uma ou duas tem um líquido que não dá para definir o que é e esse líquido teria que passar por um exame então que tipo de varredura foi essa que fizeram nesse apartamento que não se encontrou nada não se encontrou nenhuma substância o que entra também muito em conflito com o próprio depoimento de Juliana dele de que todos eles ali estavam usando suas próprias coisas e que ele tinha as dele onde elas estavam isso aí é fraude no curso do processo isso aí está errado mas ele teria sim limpado a cena só que algumas coisas ficaram perdidas como por exemplo essas seringas então eles acabam encontrando as seringas eles encontram mais uma vez os preservativos e obviamente a coisa já muda de figura por quê? no dia 22 de abril ele teve uma audiência que ia dizer se ele continuaria ou seria preso por né obviamente o feminicídio ou não porque aí as coisas já tinham se espalhado muita gente pedindo justiça e aí as coisas começaram a fechar o tempo foi fechando ali pra ele e a galera que é ele preso que é ele condenado e parece que pra isso aí pra esse tipo penal lá é prisão perpétua e óbvio que isso não vai acontecer com ele mas a questão é olha como as coisas funcionam primeiro colocaram ele na rua porque obviamente se acontecer alguma coisa ele foge não deve ser tão difícil assim e segundo ele tá lá tá guardadinho lá a polícia tá fazendo a parte dela? tá só que a questão é contra quem? gente desculpa mas assim nesses lugares e nessas situações é muito difícil trabalhar muito difícil mesmo você tem superiores você tem pessoas que mandam em você como esse moço do laudo ele fez o laudo o laudo é porco o laudo é mal feito é mal explicado ele não quer dar satisfação ele sabe que o serviço dele tá errado ele sabe só que acontece que ninguém sabe o que pode custar se ele colocar a verdade nesse laudo então a gente não pode falar em cima de coisas que a gente não conhece qual é o poder desse cara dentro da Argentina ou até quem sabe fora da Argentina ninguém é capaz de mensurar então o que tudo indica é que esse poder é muito grande então eu prefiro não criticar nenhum dos profissionais envolvidos sabe por quê? porque a gente não sabe como funciona a gente sabe como funciona esse tipo de gente aqui como a força o dinheiro dessa gente move montanhas agora em outros países nós não estamos lá pra saber a questão é que tá tudo mas tudo assim o mais dificultado possível e existe uma possibilidade grande de não acontecer nada com Francisco Sainz Valiente óbvio que o advogado que representa a família da Emily tá fazendo de tudo pra isso não acontecer ele é um advogado argentino e a questão toda é que ele comece então a pedir essas coisas exames estão sendo feitos exames estão sendo feitos pra ver o que tem que líquido é esse que tem nessas seringas vocês lembram que eu contei pra vocês que em um dos programas o médico um médico um perito chegou e falou que isso poderia ter sido injetado na pessoa só que aí o próprio ele fala isso de uma forma como se ele soubesse alguma coisa que de repente não tinha sido mencionado ainda ele já falava não dá pra saber como isso foi consumido como foi ingerido como foi colocado no corpo dela então quando surgem essas seringas e o áudio ela está dizendo não pare pare você está me picando então é óbvio que ela está falando de uma seringa quando eles encontram isso tudo acho que o quebra-cabeça tá mais do que fechado isso aí pode ter sido injetado nela ah mas isso aí acontece que apareceu no exame toxicológico claro que apareceu no exame toxicológico dela se não aparecesse alguma coisa no toxicológico dela eles estavam ferrados porque essa é a base da defesa ela tomou fez a utilização de muitas substâncias e acabou fazendo o que fez se ela não tivesse nada no corpo dela eles iam direto não iam sair mais da cadeia então ela precisava ter essas coisas no organismo dela como ninguém sabe talvez até um pouco antes né de acontecer o que aconteceu com ela ela ter encontrado o nada pela janela eles tenham injetado ali pra saber que quando fizessem o exame apareceria alguma coisa existe a hipótese de de repente esse exame ter sido comprado segundo a amiga dela está tudo comprado tudo ali comprado assistam aqui embaixo vocês vão ver que eu não tô brincando ela disse que tá tudo comprado e que esse esquema é muito maior então obviamente ela tá dizendo que esse exame não vale de muita coisa o perito não liga lá com o crá assim você vai eles vão perguntando sobre as 27 coisas que ele aponta lá ele não sabe responder as coisas direito pra ele não tem o líquido né não tem o líquido biológico não aconteceu nada de íntimo com ela a amiga tem outra coisa pra contar onde estão os vídeos né vídeos fotos não tem nada disso pra provar como tava essa região porque eles têm certeza que sim que ela foi no fundo ali levada né a uma situação onde ela ficou eles usam muito esse pó cor-de-rosa que é pra deixar a pessoa como se fosse ali meio fora de si pra poder realizar essa prática não consentida e talvez ela tenha voltado assim muito rápido e simplesmente começou a gritar não queria que aquilo acontecesse com ela ninguém sabe se era um homem se eram dois homens o que tava acontecendo qual a necessidade se ele tinha também contatos com garotas que recebem dinheiro pra fazer essas coisas né e vão lá e é o trabalho delas e tá ok só que a questão é a seguinte se ela não quis se ela gritou ela não quis se ela fez tudo isso ela não queria e talvez a profissão dela não fosse essa ou ela não trabalhasse com isso então se é muito mais fácil você olhar e pensar que sim ela fazia isso e tá tudo bem também isso não faz com que ela seja elegível a ser arremessada a questão toda é não faz sentido não faz sentido uma pessoa recebe pra fazer esse trabalho uma pessoa ela se dedica esse trabalho e aí quando tá acontecendo o ato que ela sabe que vai acontecer ela começa a surtar não faz sentido ou por exemplo ele afirma Juliana afirma e todo mundo afirma que ele não deu nada não deu nenhuma substância pra ninguém mas tem o print da conversa dele com a amiga dizendo tudo que ele tinha no apartamento basicamente convidando ela pra apartamento então sim ele oferecia pras pessoas e outra coisa é extremamente estranho de repente todas as coisas que ele tinha comprado estar no corpo da Emily tava no organismo da Emily todas as substâncias que ele comprou estavam no organismo da Emily como se ele não ofereceu a Emily teria levado as coisas dela ela tinha bola de cristal todas as coisas que ele pediu estavam no corpo da Emily e como se sabe disso porque eles conseguiram achar no celular dele acho que conseguiram prints conseguiram coisas dele conversando com o homem que fornecia tudo isso pra ele e tá lá o pedido o pedido que ele fez o pedido que ele pagou e também as imagens de câmera de segurança com ele recebendo esse produto e subindo pro apartamento está lá e são todas as substâncias que estavam no corpo não a quantidade porque não se sabe mas as coisas as substâncias estavam todas todas sem exceção no corpo dela então sim parece até mesmo uma coisa montada porque a pessoa ela vai lá ela pode ter a tendência de usar uma ou outra ou apenas uma ou nenhuma agora todas pra uma pessoa que nem tinha esse costume ou sei lá se fizesse fazer esporadicamente é uma coisa muito difícil porque até então ela estava normal ela estava mandando mensagem ela estava falando com as pessoas ela estava normal e de repente ela fez essa utilização e por que que o top dela por que que ela foi tirar o top aí eles dizem que é porque esse pó rosa ele pode dar na pessoa uma euforia ela começar como se fosse a pessoa ter algum tipo de ataque cardíaco a pessoa começa a tirar a roupa ela teria tirado o top porque começou a dar essa sensação nela essa vontade e por que ela não tirou a calça foi só o top e aí ela tirou o top e esticou perfeitamente totalmente assim fora de si ela estica perfeitamente ali e deixa o top dela gente nenhuma dessas histórias aí faz sentido desculpa não é querer passar pano não é dizer que não acontece ou que não pode ter acontecido ou que um é santo ou que outro é santo não é que visivelmente a gente está vendo mais uma vez o dinheiro comprar vidas você tem dinheiro você pode fazer absolutamente tudo que você quiser porque nada vai acontecer com você todas as pessoas que estavam envolvidas nisso eram amigos do francisco amigas do francisco a daphne a lia a juliana todas amigas do francisco lia disse que ela estava possuída que ela estava lá como se estivesse como se estivesse no filme do exorcista e por isso ela teria ido embora essa lia não quis falar com ninguém quando chega emergência primeiro a juliana é médica médica e ela não chegou próxima amiga ela não chegou próxima para saber se estava viva ou não ela deixou ela sair sem uma bolsa conhecendo como funciona todo o sistema hospitalar na argentina se você não tem documentos e não tem uma pessoa para dizer quem é você você é colocada como indigente e ela deixou isso acontecer e aí muita gente eu lembro que quando o cabrini falou porque o cabrini está atrás dessa história mas eu tenho que dizer que tem muito mais coisa se você tiver ali bastante paciência e ouvir o que os jornais de lá tem a dizer porque mais uma vez muitas dessas coisas primeiro apareceram lá então assim eu já estou atrás desse caso desde que eu vi a primeira matéria do cabrini ali eu já estou atrás disso só que a questão é assim cabrini tenta falar com o lia não consegue e aí é engraçado porque ela era médica ela é uma médica aliás ela fala isso o tempo todo quando ela conversa com o cabrini a juliana ela deixa muito claro que na verdade a moça ela foi para a Argentina para isso para trabalhar como acompanhante então ela deixa muito claro que a família inclusive sabia porque recebia dinheiro então a Emily mandava dinheiro gente tudo isso tem que ser provado se ela está afirmando que a Emily mandava dinheiro para a família isso deve ter um rastreio algum tipo de precisa ter um banco precisa ter uma forma de mandar dinheiro então essa moça tem diversas coisas que podem ser ali colocadas em relação a essa moça e detalhe essa moça ela como médica ela negligenciou uma cena era amiga ela considerando muito ou pouco ou nada não importa estava com ela e o cabrini pergunta para ela isso é perguntado por todos os jornais da Argentina mas por que você não ajudou e ela disse que ela não tinha condições de ajudar porque aquela situação toda deixou ela travada ela não conseguia ajudar ela não conseguia nem falar direito ela ficou extremamente nervosa porque eles tentaram de tudo para poder contê-la e que ela não chegou mais próximo porque ela estaria em um cômodo ela estaria em um cômodo ali da cozinha e ela teria fechado a porta para que a Emily então não pulasse em cima dela ou machucasse ela e Lia teria dito também que teria ido embora porque tinha no lugar ali uma faca um cutel alguma coisa ali e ela estava com medo que a Emily pegasse aquilo ali e acabasse machucando as pessoas porque ela teria até mesmo avançado ali acabou pulando em cima do Francisco para machucar o Francisco uma história nada a ver a mídia argentina traz então a planta do apartamento e na planta do apartamento não existe porta na cozinha qual foi a porta que a Juliana fechou? a da sanidade? porque não tinha porta ali não tinha porta ela viu a moça cair ela viu a amiga cair ela era uma médica e sabe o que ela disse? basicamente que ela não ia atender a moça ela não ia atender a moça porque ela não estava em plantão então essa é a ética e provavelmente ela vai continuar ali trabalhando fazendo as coisas dela dentro dos hospitais dentro das coisas porque sempre vai ter alguém poderoso para dar ali uma acolhida para ela mas as coisas precisam dar tudo certo né tudo precisa ficar certo ali com o Francisco então todo mundo precisa ser muito coerente só que acabou porque já tem aí vários buracos já tem muita coisa aí que não bate nos depoimentos deles não bate não foi conversado e muita gente pode se perguntar nossa mas que frieza que frieza alguém ser levado para um hospital e de repente deixar a amiga ir sozinha para o hospital oi olha essa cena se você estivesse lá para tentar ir junto ou qualquer coisa você estivesse no hospital você ia ter que explicar o que aconteceu lá e o medo de ser preso em flagrante e o medo de ser preso na hora de não conseguir sair do hospital e tem mais qual era a situação que esses dois estavam tanto o Francisco quanto a Juliana situação que eu estou dizendo de enfim consumo ninguém sabe qual era a condição se a gente conseguia falar porque quando eles vão procurar o Francisco qual é a cena que todo mundo encontra ali a moça sem roupa caída do sexto andar e ele na casa dele disse de cueca estava lá de cueca box gente pelo amor de Deus assim é muita coisa sabe assim eu estou tentando salvar uma pessoa eu estou de cueca box aí eu tiro a calça dela ela já estava sem o top porque ela tinha arrancado o top dela então antes de salvar ela eu acabo tirando a calça dela eu estou de cueca e no meu apartamento eu tenho um monte de preservativo e ainda assim eu mandei que tirassem as coisinhas aquelas substâncias porque afinal de contas eu não queria que vissem essas substâncias aqui então vamos esse é Francisco Sainz Valiente e as moças quem são essas moças teoricamente elas fazem parte de uma agência uma agência chamada Vips que tem lá tá na Argentina e essas moças elas também participariam dessas festas são todas pessoas que conhecem o Francisco há algum tempo Francisco uma pessoa extremamente poderosa e se você conhece esse homem porque parece que inclusive tem no Brasil pessoas que conhecem ele pode colocar aqui nos comentários que tipo de pessoa ele é porque não me vem culpar porque ele é uma excelente pessoa porque não ele não é então assim encontram essa cena e o que tinha no corpo do Francisco porque afinal de contas todo mundo estava consumindo o que trouxe o que tinha no corpo dele só a branca porque ele não é trouxa afinal de contas eu não sou burro e eu estou sendo assessorado por uma médica ela sabe que eu não posso fazer essa mistura e vamos e convenhamos o que seringas estavam fazendo naquele lugar porque não tinha substância ali que se usasse seringa e aí a questão toda de por que que eles não foram até lá primeiro um homem de sunga ele ia pôr uma calça indo uma camisa enquanto eles estão tentando né trazer a moça de volta óbvio que não e segundo né que condição essa gente estava quando ele chegou até porque você vê nas mensagens a diferença de quando ele estava mais ou menos sóbrio e depois na escrita né como escreve diferente tudo errado tá completamente ali fora da casinha e tá todo mundo ali fazendo o que aquilo é uma cena uma cena de crime e aí eles travam a porta da frente quando né decidem prender o Francisco fecham a porta da frente tem um monte de testemunha que ouviu teve gente que viu teve uma porrada de coisa ali eles sabem que é frágil o negócio mas ele foi colocado em liberdade porque não tem provas o suficiente que coloque ele preso por feminicídio então obviamente ele vai aguardar na casa dele o advogado da família da Emily já deixou claro que isso não significa hipótese alguma que ele não vai responder por feminicídio porque ainda existem investigações abertas e eles também gostariam de fazer um novo exame porque o que acontece mais uma vez na imprensa argentina eles disseram que apenas um exame que é feito com alguma coisa do fígado desculpa minha ignorância algo ali no fígado poderia determinar quantos gramas eles tinham ali identificado de cada substância tem no corpo ou tinha no corpo da Emily quando eles fizeram ali o exame porque no exame de sangue da Emily deu que tinha todas as substâncias todas as substâncias estavam no corpo da Emily e o álcool tinha quase um grama por litro de sangue um grama de álcool por litro de sangue então isso é muito álcool então não dá pra saber de fato o que aconteceu muita coisa aí tá aberta tá em aberto que pode ter e gente existem possibilidades assim muito mas muito assim ainda diferentes do que a gente trouxe como por exemplo mais homens na casa mais homens porque mais uma vez eles não têm certeza se tinham só o Francisco muitos ali não fecham não acabam ali fechando que tinha só o Francisco mas que tinha sim mais homens ali inclusive a vizinha chegou ela conhecia o Francisco ali a funcionária da vizinha já tinha visto o Francisco ali o Francisco era um problema pra várias pessoas ali e de repente você não poder identificar se aquele é o Francisco ou não ou ela tá com medo ou ela de fato não conseguiu e ela não parecia estar com medo porque o nome a voz e tudo tá aparecendo e ela diz que não consegue reconhecer ela fala que ela só conseguia ver um homem muito alto e forte só que o homem que ela tá falando que é o Francisco não é um cara baixo barrigudo careca então assim ele não era tão maior por exemplo que a Emily não ele não era era um cara um pouco maior sim mas não tão maior ela diz que era um cara grande era um cara grande e um cara ali forte que teria tirado puxado então será que não tinham mais pessoas qual é o tipo de atividade que acontecia nessa casa uma vez que festas assim aconteciam diariamente ele era conhecido na região como o homem que sabia dar festas ele não está em prisão domiciliar ele está aguardando tudo assim livre ele não está sendo preso por nada ainda mas já tem coisas que pesam sobre ele primeiro na Argentina você não pode ter um lugar onde você faz facilitação para você utilizar substâncias ilícitas era o que ele fazia lá você também não pode eles também podem enquadrar ele em um tipo ali penal onde você favorece um ato então o que aconteceu com ela teria sido pelo que ele estaria oferecendo na festa dele toda a situação ali é quase como se fosse ah eu não queria fazer mas eu assumo risco caso alguma coisa dessa possa acontecer uma vez que você está lidando com coisas que podem gerar alucinação nas pessoas isso é comprovado? não isso não é comprovado como o próprio legista que é um legista independente não é o legista oficial ele disse isso é muito complicado preocupante depende da mistura da quantidade e da procedência ele diz mais uma vez quando você utiliza algo ilícito obviamente pode vir de diversas qualidades e todo mundo se pauta no que é mais forte mas ninguém sabe se ali o que tinha era o melhor então o melhor seria saber a quantidade as gramas quais eram as coisas ali que estavam em quantidade no corpo dela e isso ninguém tem aí a notícia não se sabe se mais exames vão ser realizados mais coisas vão ser realizadas acontece que enquanto tiver qualquer dúvida qualquer coisa sobre o que aconteceu com ela o corpo dela vai permanecer na Argentina e ela não vai poder voltar para o Brasil então ela não pode não pode acontecer ali um velório não pode acontecer o sepultamento assim é bem difícil é um brasileiro sua filha está morando em outro país e você vai lá porque aconteceu algo como isso já é difícil confiar na justiça do nosso país como que uma pessoa pode se sentir otimista em confiar na justiça ou uma investigação comum uma investigação normal sem nenhuma possibilidade se o tempo todo estão falando ele tem dinheiro ele tem influência ele vai comprar as pessoas que precisarem ele vai comprar os laudos que precisarem você vai ouvindo tudo isso você ainda vai ter ânimo de ficar lá falando falando não você prefere ficar ali parado trabalhando tecnicamente ali com o advogado eu acho que o advogado está fazendo um bom trabalho e eu tenho certeza que o advogado sabe onde está pisando e é por isso que muita coisa ele está deixando quieto principalmente quando ele foi solto e o advogado disse o seguinte que ele tinha mandado uma carta um pouco antes de ser solto dizendo para a família pedindo perdão para a família por tudo que tinha acontecido por ele ter convidado ela para lá condolências desculpas enfim dizendo que ele não fez nada mas que ele ficava compadecido com tudo que tinha acontecido com a Emily e isso foi noticiado em toda a Argentina acontece que só tem um problema essa carta nunca foi entregue para a família da Emily o que ele queria era uma foto da carta nos jornais para mostrar que na verdade ele era uma boa pessoa e que não tinha por que as pessoas estarem ali desconfiando dele gente toda uma construção de defesa já está sendo feita toda então assim é perda de tempo você ficar dizendo como a sua filha era feliz quando ela era pequenininha como ela não esse é o momento de observar parar e de repente até mesmo estar ali junto com os amigos dela que estão lá na Embaixada Brasileira pedindo para que haja justiça e antes de encerrar esse caso que ainda está em aberto mas que já tem tudo isso então eu falei bom é melhor já trazer porque senão eu vou ter que fazer um documentário tudo isso aconteceu uma coisa que aconteceu em 30 de março já tem tudo isso aí acontecendo os laudos saindo as coisas saindo provavelmente vão pedir mais laudos mais coisas e tudo é uma surpresa só que sempre favorece ali o lado deles eu queria deixar aqui muito claro que eu também assisti tudo que o Roberto Cabrini trouxe também da Argentina porque ele está cobrindo esse caso e eu peço por favor Roberto Cabrini que não pare de cobrir esse caso que não deixe de trazer essa história para o Brasil que não dê de bandeja toda essa história toda essa narrativa todo esse caso para os argentinos e deixe só na mão deles porque é muito triste quando isso acontece e eu fico muito confortada quando você entra nesses casos e é por isso que você é o meu jornalista preferido infelizmente tem muita coisa ainda para ser coberto e eu gostaria muito que o Cabrini tivesse mais tempo na televisão para poder trazer como ele trazia antigamente de uma hora duas horas seja o tempo que for ele pudesse trazer a cobertura completa ele vai fazendo isso mas é sempre ali fracionado mas ele está cobrindo tudo daquele jeito que ele faz e aquelas perguntas que são duras mas que ao mesmo tempo ajudam a preparar a família porque parece que ele já estava adivinhando o que acabariam dizendo ali o que acabariam dizendo da Emily das atividades da Emily o que a Emily poderia ser porque ele chega a dizer isso para a mãe ele chega a dizer para a mãe da Emily que se disserem que a filha dela era uma acompanhante se isso mudaria alguma coisa para ela ou se ela estava preparada para saber disso e ele vai atrás ele vai ver o apartamento que ela morava ele vai ter ciência das coisas então ele já deixa muito claro que é uma coisa que pode acontecer a questão toda é não importa o que ela fazia não importa algo aconteceu ali dentro e é necessário que justiça uma justiça aconteça quem ouvir isso vai dizer nossa Joyce o que você está dizendo isso é tão errado não adianta você vir com o seu modernismo para cima de mim não adianta vamos entender qual é a realidade do nosso país quando a gente entender a realidade do nosso país a gente pode tentar projetar isso num país que é dos outros se dentro do nosso país você não conseguir enxergar que não você não pode estar em qualquer lugar com qualquer pessoa com qualquer roupa porque você vai acabar sofrendo por isso eu não estou falando isso porque eu acho que isso é o certo eu estou falando isso porque é o que acaba acontecendo deixa para as pessoas ricas fazerem isso deixa para as pessoas que tem muita condição financeira bons advogados muitos seguranças mas mulheres normais elas sempre vão ser julgadas quando elas estiverem com a roupa errada quando elas reclamarem agora virou moda ah tá bom ela não estava fazendo isso olha só a história da Nájula olha só a história de fulana de tal quando na verdade nem vocês sabem então assim não adianta dizer que você pode fazer qualquer coisa que isso é se empoderar é muito legal ver isso em atores em pessoas que tem muita grana muita condição só que não pensa que vai funcionar na sua vida porque não vai tá não vai eu gostaria muito de sentar aqui na frente e dizer para vocês gente tudo isso vai funcionar vocês podem olha saiam como vocês bem entenderem façam como vocês bem entenderem porque ninguém tem o direito não ninguém tem esse direito só que as pessoas fazem sem ter o direito de fazer mesmo que você saiba que é o seu direito fazer isso não te dá nenhum tipo de respaldo nenhum tipo ali de segurança de que você vai fazer e que aquilo vai dar certo então é necessário tomar cuidado cuidado com relacionamentos com pessoas que de repente você vai sair do país de próximo de todo mundo sair de perto de todo mundo é muito difícil tem muitos amigos que estão brigando lá justiça por ela só que uma pessoa que ela considerava uma amiga também viu ela lá naquela situação e foi embora não estou em condição não estou em plantão eu estou indo embora ela estava lá como indigente e isso acontece e não vem com esse papo de que ah mas isso acontece por quê olha só é mulher fazendo com mulher não gente é mulher fazendo com mulher homem fazendo com mulher mulher fazendo com homem as pessoas são como são não é muito não é muito tranquilo dizer não é uma coisa muito inteligente você pensar que você está saindo com uma pessoa que está te levando para uma casa onde tem um homem e você já chega lá em três mulheres porque já chegou lá uma, duas, três mulheres e que nada nada com um sentido mais íntimo vai acontecer durante essa noite é uma baderna você já foi convidada sabendo que aquilo ia rolar uma baderna não é claro que não dá o direito e também ele não foi julgado a gente não pode dizer se ele fez ou se ele não fez mas que é estranho é a questão toda é que nunca vai ser fácil provar esse tipo de coisa não é fácil provar e quem está vivo e estava na cena sempre vai se proteger porque ninguém quer ser preso e se porventura ele acaba preso ele tem todos os mecanismos necessários para não permanecer preso então é necessário entender isso que infelizmente existe sim muita luta de coisas só que gente vamos parar de viver num mundo que não existe esse mundo não existe então vocês me desculpem as minhas palavras mas ele não existe você não vai ter um instagram onde você tem diversas fotos onde tem você com roupas muito sensuais e que você vai achar que um cara está te convidando só para tomar um drink na casa dele tomar champanhe na casa dele não isso pode acontecer pode de repente gente pode ser até que aconteça mas é muito difícil e na dúvida é melhor não fazer é melhor não fazer numa situação dessa é melhor não fazer porque você não vai sair mais rico mais pobre então assim não faça convidaram vocês para lugares que vocês não conhecem que tem aí uma ou duas pessoas a pessoa ali vamos colocar assim o dono do lugar é um homem que você não conhece e é o que é mostrado que eles não se conheciam ou se conheciam muito ali de seguidor se o cara te segue ele vê as suas fotos ele vê as suas coisas por que que ele vê qual é o interesse de ficar olhando aquilo tudo ah eu sigo mulheres e tal mas qual é o interesse e aí você vai para um lugar desse com uma pessoa como essa como essa Juliana é no mínimo estranho então assim são coisas que a gente tem que olhar e pensar que não vai valer a pena esse tipo de história nunca vale a pena então eu sinto muito mas eu não acredito nisso eu não acredito que você pode fazer tudo que você quiser a hora que você quiser como você quiser sem que nada aconteça com você isso é muito triste e eu espero um dia que as coisas não sejam assim mas dizer que esse momento é agora para você olhar uma situação dessa e você achar que você vai fazer tudo isso que as suas ações elas realmente não importam e que você vai lá você não tem não é uma questão de culpar a vítima é uma questão de que não vai acontecer por mais que se digam na televisão e se falem é bonito você lacrar dizendo tem que ser assim não vai funcionar não vai acabar bem e eu acho que é algo muito mas muito precioso que é a sua vida a sua integridade a sua integridade física para você colocar a prova tem coisas que a gente não coloca a prova tem coisas que a gente não paga para ver e esse é o tipo de coisa que não se paga para ver só quem sabe o que pode ter passado nesse lugar foi essa moça e depois e muitas vezes mas muitas vezes como aconteceu quando eu trouxe a questão lá do jogador do jogador de futebol aqui no canal sabe o que colocaram lá ah é igual a história da Nádela é igual a história da Mari Ferrer muitas pessoas colocaram isso nos comentários quer dizer você ainda além de tudo você ainda vai ser taxada se você sobreviver vão dizer que nada aconteceu ele era um cara rico e agora você está com essa história porque você quer tirar dinheiro dele isso seria o que teria acontecido com ela se ela não tivesse ido a óbito ela fosse procurar alguém e dizer olha aconteceu alguma coisa comigo iam dizer você está querendo dar o golpe você está querendo dar o golpe porque afinal de contas o cara tem dinheiro e agora você vem com essa história se estão conseguindo entender como é difícil colocar uma lente cor de rosa no rosto de muitas pessoas e essas pessoas elas estão achando que o mundo é isso e não é não é hoje não foi ontem não foi semana passada nem mês passado nem ano passado nem há 10 anos atrás nem há 20 anos atrás a tendência é melhorar mas a história mostra que muito tempo é necessário para que pequenas coisas sejam modificadas então eu só queria dizer para vocês que esse caso ainda vão acontecer muitas coisas que eu estou de olho e que todas as atualizações desse caso serão trazidas para o canal claro se ficou alguma coisa aí que eu acabei esquecendo ou qualquer coisa assim coloquem aqui nos comentários a questão toda é que vai ter atualização sim e eu espero que não sejam tristes atualizações eu vou ficando por aqui o vídeo fica por aqui eu desejo a todos vocês uma excelente semana super beijo e até o próximo vídeo fui e aí